Pessoal, vamos falar do encerramento do CEPAC, a Convenção para a Ação Política Conservadora, que aconteceu lá em Brasília nos últimos dois dias e foi muito interessante, e terminou com dois grandes nomes, Bolsonaro e o Trump Jr. discursando lá, vamos entender o que aconteceu nesse último dia, que tem umas coisas interessantes. Essas notícias foram sugeridas por enfermeiro investidor, filho de funcionário público Ancap e funcionário público do Ancapistão. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou começar falando sobre o filho do Trump, o Trump Jr. Ele viria pessoalmente para o Congresso, era a grande estrela esperada aqui, que ia discursar aqui em Brasília, mas vocês sabem, houve toda a confusão do furacão Ida lá em Nova York, que alagou Nova York inteira, a cidade está um caos completo, ele não conseguiu embarcar de lá para o Brasil. Então a apresentação dele foi por videoconferência. Ainda assim, foi bem interessante a apresentação dele. O ponto central dele foi ressaltar a China como um inimigo comum do Brasil. O que ele falou aqui, que as exportações do Brasil para a China são uma linha de vida para a China. Se você acha que eles não estão preocupados em manipular a eleição do ano que vem, você não está prestando atenção, o que faz sentido. Não tenha dúvida que há uma pressão muito forte da China e eu acredito que ela é a grande responsável pelo estado da mídia brasileira. Você sabe, a mídia brasileira há muito tempo não consegue se manter em pé com um modelo de negócios razoável. Simplesmente não gera dinheiro suficiente para pagar seus custos. Hoje em dia, quem lê jornal hoje em dia? Ninguém lê jornal. Então, o que acontece é que o que está acontecendo, a China está aproveitando disso no mundo todo, faz isso nos Estados Unidos também, faz isso na Europa, faz isso em vários lugares, e coloca ela própria dinheiro nessas empresas, de alguma forma ou de outra, como auxílio, como contribuição, ou mesmo comprando produtos, uma forma de manter a empresa viável e, dessa forma, conseguir ter uma maneira de fazer propaganda, que não é uma propaganda direta, eles não vão ficar fazendo propaganda do governo da China, mas é aquela propaganda insinuada. Evitam criticar a China, evitam criticar a Xi Jinping, evitam dizer que o vírus começou na China. Esse é um caso clássico, eu acho, eu acho um absurdo, o que vinha acontecendo da imprensa toda tratar como teoria da conspiração a origem do vírus no laboratório chinês, que é uma coisa que é evidente, que é uma possibilidade real, né? Enfim, dessa forma, e lógico, criticando os opositores da China. Então, não é à toa que a imprensa brasileira tem tanta liberdade para criticar Bolsonaro. De onde é que eles tiram a energia para isso, o dinheiro para isso, né? Não sei, não tem nada oficialmente. Algumas empresas têm oficialmente, tá? Parece que a Band, por exemplo, recebeu um aporte significativo de uma empresa chinesa, né? As outras não têm nada diretamente indicando, mas não seria estranho descobrir esse tipo de arranjo. Lá nos Estados Unidos houve descoberta desse tipo de coisa, através de benefícios cruzados, empresas controladoras, um monte de coisa, que levava a esse tipo de ajuda financeira da China. Eu não duvido nada, porque a verdade é que se houve uma época que a mídia nacional tinha muito poder sobre a população e, dessa forma, ela conseguia tirar muito dinheiro, porque, lógico, era interesse dos políticos ter a mídia ajudando ou atrapalhando, ajudando eles ou atrapalhando o inimigo deles, né? Então, isso dava muito poder à mídia. O fato do pessoal ter deixado a mídia pra lá, mesmo os políticos brasileiros já percebem que a mídia não tem tanto valor assim. Nessa situação, não tem como os caras manterem uma coisa viável, né? Veja, por exemplo, o caso do Dória pagando, basicamente, bancando coisas, o governo do Dória bancando coisas na mídia, né? Quem garante que não tem, por trás disso daí, alguma linha da China, né? O Dória, não tenha dúvida, é o cara mais ligado à China que a gente tem aqui no Brasil. É só ver que ele, todo esse acordo aí do Butantan e coisa e tal, da vacina chinesa, que claramente é uma linha de ligação, né? Não achem que o governo chinês, por ser comunista, vai falar com o Partido Comunista Chinês, com o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, não. O principal interesse deles, como o Trump Jr. falou aqui, é que eles querem ter um governo favorável a eles. Não importa se é de direita, de esquerda, pra eles isso não interessa. Ideologia não é o problema. O problema deles é que Bolsonaro, justamente, tem uma visão anti-China. E isso é que é o problema. Então, por isso que você pode esperar que eles vão investir em qualquer pessoa que esteja em posições de derrubar Bolsonaro ano que vem, né? Bom, então, também houve crítica ao governo Biden, o que não é uma coisa muito inesperada, né? Faz todo sentido. Realmente, o governo Biden lá apresentou coisas terríveis com essa questão lá do Afeganistão. Mas não só isso, já vinha fazendo coisas bastante ruins antes disso, né? Então, foi um discurso muito sensato, muito interessante. E, em seguida, teve o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro não estava programado de falar. Apareceu de surpresa. Ontem ele esteve no Agreste, lá de Pernambuco. E depois retornou à Brasília e ainda falou no CEPAC, né? E a parte mais engraçada, de longe, foi a resposta dele pro Rodrigo Maia. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Rodrigo Maia me acusou de ser gay. Se bem que eu não considero nenhum crime ser gay. Agora, vocês repararam? O Rodrigo Maia desconfia que eu sou gay. Mas vocês repararam? Depois que ele foi trabalhar com o Dória, ele começou a se interessar pela pauta LGBT. Esse gordinho nunca me enganou. É realmente bem engraçado o que ele falou, não é? O que eu acho engraçado disso é que... É o tipo da coisa, o tipo de papo de tiozão que, porra... O pessoal... Você pode falar assim, caramba, tosco pra caramba pra um presidente ficar falando esse tipo de coisa. É, mas, meu amigo, pro eleitorado dele, tá falando 100%, cara. Tá lindo isso daí, tá ótimo. É um discurso ótimo pra ele, tá chegando no coração da maioria do Brasil. Que, como eu falei pra vocês, a maioria dos brasileiros é conservadora e é religiosa. Então, esse tipo de papo, assim, não tenha dúvida, é um papo que agrada esse pessoal, né? Então, ele falou também, continua crítica ao Supremo, né? Continua as críticas ao pessoal do Supremo. Então, ameaçando algumas coisas e coisa e tal, falando contra... Tem um ministro que tá fazendo coisa errada, né? Até o público corrigiu que era dois e não sei o que lá. Mas, repara, é aquilo que eu falei pra vocês. Ele tá mirando no Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele quer isolar o Alexandre de Moraes lá no STF. O Alexandre de Moraes continua atacando o governo. Ele é a principal peça do PSDB e do PMDB. Não tenha dúvida. Olha só, o pessoal fala assim, mas o Barroso também fez um monte de coisa... Olha só, todos ali são contra o Bolsonaro. Não tem nenhum ali, talvez só o Cássio Nunes, por enquanto, que não seja contra o Bolsonaro. O resto todo é contra o Bolsonaro, não tenha dúvida. Só que, se ele for bater no STF inteiro, ele não consegue. Ele não consegue uma maneira de quebrar isso daí. A forma que ele tem de quebrar essa coisa é justamente conseguindo focar em uma pessoa. Por quê? Porque focando em uma pessoa, se ele conseguir mostrar que o Alexandre de Moraes tá exagerando, que o Alexandre de Moraes tá indo além do limite constitucional e coisa e tal, ele pode chegar a um ponto de isolar esse cara dentro do STF. Se ele isolar um ministro dentro do STF, ele ganha essa parada. Porque vamos supor que ele consiga, de alguma forma, que o Alexandre de Moraes renuncie, ou que o Senado abra um processo contra o Alexandre de Moraes. O que aconteceria nesse caso? O resto do STF, isso tá tudo dentro da Constituição, o Alexandre de Moraes pode renunciar, o Congresso, o Senado pode abrir um pedido de impeachment, rejeitou o pedido de impeachment do Bolsonaro, mas, em tese, tem uma pilha de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes lá, que ele pode sacar qualquer um a qualquer momento. Então, se ele conseguir isolar o cara dentro do STF, é a melhor maneira, a melhor chance que ele tem disso daí. E se ele conseguir fazer um ataque bem-sucedido, de alguma forma, tirar o Alexandre de Moraes lá do STF, de forma constitucional, dentro da lei, seja pelo próprio Alexandre de Moraes pedindo pra sair, ou o Senado fazendo impeachment, enfim, não se sabe de que forma ele poderia fazer isso, mas tá claro que ele tá focando em uma pessoa, focando no Alexandre de Moraes, que é o correto de se fazer. Se ele conseguir machucar um cara no STF, ele consegue ganhar essa parada. Porque, mesmo que ele não resolva o problema 100%, ele vai, de uma certa forma, intimidar os demais membros do Supremo. Do jeito que tá hoje, todos eles estão intocáveis, ninguém sai. Se ele consegue tirar um, meu amigo, a coisa muda de figura, porque os outros vão pensar, caramba, o próximo pode ser eu, não é que eles vão deixar de ser, não é que eles vão passar a ser a favor de Bolsonaro, evidente que não, mas a coisa realmente muda de figura. A questão toda, como eu já falei pra vocês também, é que a chance de tirar mesmo um é muito pequena. Passar pelo Congresso, passar pelo Senado, a chance é muito pequena mesmo. O que poderia acontecer nesse momento, realmente eu não sei. O que tá claro pra mim é que Bolsonaro tá focando no Alexandre de Moraes, e nesse ponto a estratégia dele tá correta. É esse o ponto de resistência mesmo. A mídia, como muito bem lembrou o Trump Jr., não adianta, ela vai ser contra Bolsonaro sempre. É uma pena que tem gente que ainda cai nessa história. Alguns por inocência, outros por interesse político. Realmente é uma pena. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.